Boa noite. Boa noite, queridos. Vamos formar agora a nossa linda roda de meditação desse horário nobre de domingo. Uma alegria receber vocês nesse lindo domingo. Acabei de ler um Oi Mãe, tem mãe e filha aqui. Tem famílias inteiras aqui, que bom. Tem famílias inteiras aqui na nossa roda. Isso é uma alegria muito grande. Enquanto as pessoas vão tomando seus lugares aqui na roda, Então eu vou começando aqui. Para aqueles que estão chegando, estão chegando hoje ou estão chegando essa semana, o objetivo é que a gente tenha uma disciplina de meditar. Então, essa roda ajuda a gente a ter essa disciplina. E a meditação traz muitas coisas boas, muitos benefícios. Mas um dos benefícios é esse encontro com o nosso mundo interior. Fora os benefícios físicos. De acalmar um pouco a mente, do relaxamento. Mas esse benefício de ter esse encontro com o nosso mundo interior, ele é muito importante. Porque desde a primeira vez que eu estive aqui, e até antes com o Tadashi, a gente costuma falar que o nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Então, quando a gente medita, a gente põe a atenção no nosso mundo interno, e aí a gente pode perceber como é que a gente está. E se a gente precisa mexer alguma coisa no nosso mundo interno, é nesse momento. Se o mundo externo está uma bagunça, é porque aqui dentro está uma bagunça. Desde sexta-feira, eu venho propondo para vocês que a gente faça uma pausa. Antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, antes de uma ação, a gente faz uma pausa para pensar um pouco na nossa resposta, na nossa ação. Eu tenho chamado isso de pausa sagrada, porque essa pausa pode fazer com que a gente escolha o nosso futuro. as nossas respostas são sempre no automático. Então, a gente pode sair do automático. Hoje, eu quero lembrar vocês que para acontecer uma mudança, a gente precisa, primeiro, querer mudar. Querer a mudança. Segundo, a gente precisa saber fazer essa mudança e saber para onde a gente quer ir. Óbvio. Mas o terceiro, a terceira coisa é muito importante. É sobre isso que eu quero falar hoje. Essa terceira coisa é se dar uma chance. nós precisamos nos dar uma chance. Porque muita gente sabe que quer a mudança, eu quero mudar. Muita gente sabe o que precisa fazer. Sabe para onde tem que ir, sabe. Mas não se dá essa chance. ou por causa de crenças. Não se dá essa chance. E continua no automático. E continua no automático. Para sair do automático é difícil. Então, hoje, nós vamos meditar. Que foi a mesma proposta da manhã. Nós vamos meditar com foco em nos dar uma chance. Algumas semanas atrás, há pouco tempo atrás, eu estive aqui com vocês falando o seguinte. não julgar e não reclamar. Porque isso era o caminho contrário da abundância. E a gente faz muito isso com a gente mesmo. Às vezes a gente se julga incapaz. Às vezes a gente julga que isso não é pra gente. Tal coisa não é pra mim. Isso não funciona comigo. isso pode funcionar com outra pessoa. Pra mim isso não funciona. Então, a gente deixa de se dar uma chance. nós vamos meditar, então, e colocar foco naqueles momentos em que a gente já se deu uma chance e nós vamos criar momentos pra se dar uma chance. Ok? Então, eu vou desligar os comentários. Que os comentários são uma chance pra dar um oi pra mãe, um oi pro amigo, mas não pra meditar. vocês vão procurar um lugar confortável, porque meditação não é sofrimento. Vão relaxar os braços, apoiar as mãos no colo, a palma das mãos viradas pra cima, alinhe a cabeça com a coluna, e gentilmente feche os olhos. Com os olhos fechados, procure manter os olhos apontados para o centro da sua testa, como se você pudesse olhar aqui entre as sobrancelhas, mesmo com os olhos fechados. porque a tendência é abaixar a cabeça se você olha com os olhos fechados para baixo. Nós vamos tomar três respirações profundas pelo nariz e soltar pela boca. com essas respirações nós vamos aproveitar para relaxar, relaxar os braços, os ombros, relaxa sua testa, qualquer parte do corpo que esteja tensa, relaxe. e vamos dar início à meditação. Agora, inicie uma respiração ritmada, no ritmo que você aprendeu aqui com a gente, que pode ser inspirar em três tempos, segurar o ar em três tempos e exalar em seis tempos. a gente exala mais tempo para que possa sair todo o ar do pulmão e assim entra um ar novo no pulmão. Se você tiver outra prática, outro ritmo, mantenha o seu ritmo. Inspire profundamente e encha todo o seu pulmão de ar e exale, solte todo o ar Inspire e sinta Mantenha o foco no sentimento Perceba quais são os sentimentos agora. Inspire profundamente Imagine, sinta o seu jardim E se você sente que está carregando alguma tristeza algum medo alguma raiva Agora é o momento de limpar o seu jardim Solte todo o ar E dessa maneira vá limpando o seu jardim Porque esses sentimentos não são mais necessários Eles já te alertaram de coisas importantes A tristeza te alertou para olhar para dentro aquilo que precisa ser olhado no seu jardim A raiva te lembrou que você tem energia Energia para pôr limites Energia para não carregar o que é do outro Energia para fazer o que precisa ser feito E o medo te lembrou que você está no caminho errado Você não está no caminho da abundância Você pegou o caminho da escassez Vamos limpar o nosso jardim Solte todo o ar E inspire profundamente E sinta seu corpo Sinta o seu jardim Sinta a sua força Novamente Exale Solte todo o ar Compartilhe o seu melhor Inspire Sinta o ar preenchendo todo o seu corpo Sinta Talvez Neste domingo Você tenha escolhido Fazer uma pausa sagrada E pôde escolher uma outra resposta Um outro comportamento Ou talvez você esteja lembrando um momento em que você carregou de outra pessoa um sentimento que não te pertence Acessão 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 Você tem exale todo o ar e vamos limpando o nosso jardim vamos lembrando de deixar com o outro o que é do outro durante as pausas sagradas que a gente pode fazer no nosso dia a gente pode lembrar que não precisa carregar nada de ninguém e não precisa jogar nada que é nosso no colo do outro inspire profundamente e sinta, imagine tenha a imagem do seu jardim hoje pela manhã nasceu um dia novo nasceu o sol despertou um dia novo e você despertou e você pode sentir o seu coração então eu peço a vocês agora inspirem profundamente e entre em contato com a batida do seu coração a sua força a sua força esse mistério esse mistério talvez vocês possam sentir o coração crescendo um pouquinho dentro do peito inspirem inspirem profundamente e sintam o mundo o mundo lá fora é um reflexo é um reflexo desse mundo interno de força de paz de gratidão por essas batidas de coração que despertam que despertam junto com o sol todos os dias o nosso compromisso é nos dar uma chance é sair do automático é fazer uma pausa e escolher escolher a melhor resposta escolher aquela resposta aquela ação que vai me levar no futuro que eu escolho que eu quero preparem o seu melhor sorriso e exalem soltem todo o ar mais uma vez inspirem profundamente e mantém o compromisso de se dar uma chance pare de se julgar se dê uma chance faça quantas pausas forem necessárias para honrar esse dia inspirem pelo nariz profundamente e soltem pela boca bem amorosamente lentamente vão despertando os braços abrindo os braços abrindo os braços abrindo os olhos abrindo portas 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 Ninguém gosta de ser ignorado ou de sentir mal amado e rejeitado. Portanto, por que não tratar o seu próximo com amor e respeito? Tente compreendê-lo e dar um pouco mais de si, se necessário. Seja muito tolerante, muito paciente e dê muito amor. Se é desta maneira que você gostaria de ser tratado, viva como você gostaria que os outros vivessem. Seja um bom exemplo, mas não porque pensa que é o que esperam de você. Faça-o porque você quer e deseja com todo o seu coração fazer, falar e pensar tudo da melhor maneira possível. Quanto maior o seu desejo, mais fácil será realizá-lo. Nunca se satisfaça com o medíocre ou o mal feito. Certifique-se que tudo o que você faz vem do plano mais elevado, que seus motivos são puros e que não há nada de egoísmo ou egocentrismo na execução de suas tarefas. Gratidão, queridos. Eu espero que todos nós possamos começar uma semana de muita abundância, uma semana de muita paz e uma semana meditando aqui às seis da manhã e às oito da noite. Até amanhã. Gratidão.